Bom, meninas, vamos dar início ao nosso... nós já fizemos a parte do tapete vermelho, agora nós vamos fazer a parte branca do tapete, tá? Na primeira... o primeiro ponto alto aqui, nós vamos amarrar o barbante branco e vamos subir três correntes. Três, mais duas pra gente virar, tá? As três correntes com esforço de ponto alto e mais duas pra fazer o espaço branco. Vamos contar dois de base e vamos fazer no terceiro ponto alto um ponto alto. Duas correntes, pula dois de base. Pula duas correntes, vou fazer aqui. Então, vai ficando assim, ó, tá vendo? Agora aqui, ó, no olho desse ponto, deixa eu desmanchar pra vocês verem. Fiz dois, né? Fazer duas correntes. Aqui no pula dois de base, no último aqui, ó, vamos fazer o ponto alto, tira só duas laçadas, deixa duas na agulha. Agora aqui, ó, tá vendo? Nós estamos completando essa carreira. Vamos colocar aqui, vamos pular duas laçadas, tirar duas laçadas, ficaram três. Vamos puxar as três. Fazer duas correntes. Agora aqui no próximo, próxima carreira aqui em cima, vamos fazer um ponto alto. Ó, ficando assim, tá vendo? Ó, agora vamos virar o trabalho. E vamos dar continuidade ao nosso tapete aqui, ó. Vamos fazer dois pontos altos. Em cima do ponto alto, fazer um ponto alto. Aqui dois pontos altos. Aqui vamos fazer um ponto alto. Agora aqui, pessoal, nós vamos observar aqui do outro lado, que nós vamos fazer a mesma coisa desse lado, do lado de cá, tá? Ó, do lado de cá nós fizemos três pontos altos, tá vendo? Ó, três pontos altos no final aqui, ó. Ó, aqui nós fizemos um... Ó, três, né? E mais um ponto alto aqui nessa correntinha, ó. Nós temos que fazer a mesma coisa aqui do lado de cá, do vermelho, que nós já fizemos, tá? Ó, quer dizer, a mesma... Nós estamos nessa carreira aqui, ó. Tá vendo? Nessa carreira, ele vai direto olhar como que ela é feita aqui, ó, no aumento. E vamos fazer igualzinho aqui, tá? É a mesma repetição que nós vamos fazer aqui, é a mesma que nós já fizemos na parte vermelha, tá? Agora nós vamos subir quatro correntes, igual do outro lado. Ó, aqui do outro lado tem quatro correntes. Vamos aqui no... Tá vendo? Aqui, ó, vamos fazer um ponto alto e agora vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Aqui nós vamos fazer a mesma repetição do outro lado, tá? Ficando assim, ó. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Ó, no último ponto alto a gente só tinha... Agora tira duas laçadas e já vamos fazer a próxima carreira aqui, ó. Aqui é um ponto alto, ó. Tira duas laçadas, ficam três. Agora tira as três. Duas correntes e vamos pegar na parte de cima aqui da nossa carreira, ó. Aqui vamos fazer um ponto alto. Ficando assim, tá vendo? Agora aqui a gente vira a carreira e vamos fazer a mesma repetição. Que nós fizemos na carreira de baixo, tá? Fazer a mesma coisa. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Ó, dois, quatro, seis, oito, dez. Tá vendo? Aqui é uma correntinha e vamos começar aqui mais dois pontos altos. Agora aqui nós vamos fazer cinco correntes. Ó, tá vendo? Vamos pular aqui, ó. Dois pontos de base, ó. Um, dois. Duas correntes e vamos pular dois pontos de base. Duas correntes e vamos pular dois pontos de base. Agora nós vamos fazer até no outro bloquinho aqui. Aqui em cima mais um ponto alto. Duas correntes. Aqui, né? Duas correntes. Aqui é uma corrente só, tá, gente? Lembrando que essa carreira é a continuação. Dessa que vem lá de baixo, uma carreira só. Uma corrente só. Aqui é duas correntes. Pula dois de base. Duas correntes. Pula dois de base. Duas correntes. No último aqui, tira duas laçadas e deixa duas na agulha. Agora aqui, ó, na próxima carreira aqui, faz um ponto alto, tira duas laçadas e fica três. Agora puxa tudo. Duas correntes. Aqui na próxima carreira aqui, faz um ponto alto. Tá vendo? Vamos virar a carreira. Virar o trabalho e vamos fazer... Voltar fazendo ponto alto, ó. Que é os bloquinhos de dez pontos altos que nós fizemos abaixo. Ó. Dois pontos altos. Aqui é uma correntinha só. E vamos preencher esse bloquinho de dez pontos altos. Só vamos olhar do outro lado. A mesma continuação dessa carreira, como que ela é feito o aumento aqui, tá? Nós estamos nessa carreira aqui. Tá vendo? Agora vamos ver como que ela aumenta, como que aumenta aqui, ó. Faz três, dois pontos altos no último bloquinho e mais um ponto alto no último bloquinho. Aqui faz dois pontos altos. Tá vendo? Colocar aí, nós estamos aqui. Pera aí, vamos fazer. Dois, quatro, seis, oito. Aqui vamos fazer... Dois pontos altos. Um ponto alto. É isso? Agora vamos ver se tá igual, ó. Né? Pause. Tá? A mesma coisa que nós fizemos do lado vermelho, vamos fazer do lado... Então, aqui chegando no final, a minha carreira não tava dando certo, porque eu tinha feito errado. Não tinha feito igual aqui do outro lado, tá? Agora aqui nós temos, ó. Faz uma correntinha. Aqui vem a correntinha aqui de baixo, tá vendo? Ó, e vamos fazer aqui dois pontos altos... E um ponto alto aqui na correntinha. Aqui mesmo. Aqui mesmo. Ficando assim, tá? Agora a gente vai subir, eu vou olhar do lado de lá, ó. Como que é a carreira. Ó. Tá vendo? Agora em cima a mesma coisa. Sobe três correntes. E vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto. Quatro pontos altos. Uma corrente. E vamos fazer aqui o bloquinho, ó. Mesma coisa que nós chegamos aqui na emenda, eu volto. Ó, chegando aqui, vamos fazer o nosso, nossa emenda, ó. Puxa duas, ficam três. Duas correntes, aqui em cima no ponto alto, nas correntinhas aqui, vamos fazer um ponto alto. Vamos virar o nosso trabalho. E vamos fazer agora a nossa carreira de bloquinho. Os pontos altos iguaizinhos. E chegando no final, eu volto, tá? Pra gente fazer junto. Então, chegando aqui do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Faz duas, quatro correntinhas e vamos continuar. Ó, eu sempre deixo ela mais espaçozinho aqui pra fazer o bico depois. E a mesma coisa, tá, gente? A mesma repetição. Nós vamos repetir essas últimas carreiras aqui. Todas as vezes que nós vamos fazer essa parte aqui todinha e essa parte aqui toda branca, tá? Quando nós igualarmos aqui em cima com o branco, aí eu volto pra gente fazer igual, tá? Assim, nós vamos fazer essa parte, ó, igualzinho desse lado de cá, tá bom? Mesma coisa, mesma repetição, não tem mistério nenhum, tá? Então, vamos trabalhar o branco todinho. Quando chegar aqui em cima, eu volto pra gente fazer a parte em cima toda branca, tá? Então, vamos fazer. Então, finalizei aqui, ó, com o branco, tá? Já fiz até essa carreira branca aqui, todinha. Agora, ó, nós vamos fazer essas duas carreiras, como se fosse essas duas carreiras aqui, ó. Tá vendo? Ó, como se fosse assim, ó. Tá? Nós vamos fazer essas duas carreiras e agora nós vamos começar diminuindo. Ó, nós estamos aqui, tá vendo? Nós estamos nessa carreira, como se fosse nessa carreira aqui, ó. Então, faltam essas duas carreiras de bloquinho aqui. Então, aqui nós já vamos começar. Ó, tá vendo? Nós vamos fazer essa carreira aqui. Então, vamos fazer. Subir com três correntes. E vamos fazer dois pontos altos. Tá vendo? Ó, dois pontos altos e vamos fazer normal. Essa carreira aqui não tem, ainda não vamos diminuir. Nós vamos fazer ela normal. Aqui é uma corrente. Fazendo, ah, desculpa, gente. Tá na beirada. Ó, fazer normal, tá? Então, vamos fazer ela todinha. Fazendo os bloquinhos de dez pontos altos. Só com o intervalo de uma correntinha, tá? Não tem segredo, é tudo igual. Lá, quando nós chegarmos aqui no canto de cá, vamos fazer igualzinho nós fizemos aqui, tá? E quando for subir pra outra carreira, eu volto. Ó, fiz a carreira todinha. Agora, vamos fazer três correntes. Vamos virar o trabalho. Ó, vamos pular dois pontos altos. Ai, desculpa, ó. Vamos, vamos aqui, ó, pular dois pontos altos. Aqui nós vamos fazer normal, ó. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. Ó. Agora, nós vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto aqui, ó. Aqui não tem, ó, desculpa, tava fora do vídeo. Aqui não, essa parte de espaço aqui a gente não faz, tá? A gente vai fazer, porque agora a gente tá diminuindo a parte... Nós estamos finalizando, agora nós vamos diminuindo o nosso tapete, tá? Ó. E vamos fazer um ponto alto em cada ponto alto. Tá? Ó, até chegarmos aqui. Ficamos com esse quadrinho aqui, tá? Agora, vamos fazer uma... Uma corrente e vamos fazer normal. Pra cá, nós vamos trabalhar normal, só aqui no último. Quando chegar aqui, eu volto pra gente fazer essa parte aqui, tá? Chegamos a parte que nós vamos diminuir, né? Vamos fazer aqui um ponto baixo. Fizemos uma correntinha. Vamos fazer um ponto baixo em cada ponto... Ó. Um ponto alto em cada ponto alto. E vamos começar... Chegar no final, a gente vai começar a diminuir a nossa peça. Porque o lado vermelho, a gente aumentou, né? E agora, do lado branco, nós vamos diminuir. Ó. Aqui não tem correntinha. Tá vendo? Fazer normal. E aqui, ó. Nós vamos... Tá vendo? Ó. Já vamos colocar no penúltimo ponto. Fazendo a diminuição. Vamos subir três correntes. Vamos virar o nosso trabalho. Aqui, de novo, vamos pular, ó. Dois pontos. Tá vendo? No terceiro, a gente faz... Ó. Tá? Porque aqui, depois, a gente vai fazer... A gente pode ter diminuimento antes de ficar esse buraco grande. Porque aqui também vai ter buraco, né? Mas vamos diminuir só dois. Pulo os dois. Põe nesse aqui, ó. Não fica um buraco tão grande, né? E aí, vamos diminuindo. Vamos fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto. Aqui a gente pula um. Ó. E vamos fazendo. Tá vendo? Tá vendo? Vamos fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto. Aqui nós vamos fazer uma correntinha. E esses daqui nós vamos trabalhar normal, tá? Quando chegar aqui, nessa parte aqui, eu volto pra gente fazer junto. Ó, já estamos no último bloquinho. Eu já tô fazendo aqui o último bloquinho. Aqui nós vamos pular um ponto alto. Vamos fazer no próximo. E vamos... Aqui, lembra que aqui nós pulamos, ó. Dois pontos de base, né? Então, aqui também nós vamos pular. Ó. Tá? E vamos fazer um ponto alto. Aqui nós vamos fazer cinco correntes. Vamos virar o trabalho. E vamos fazer quatro correntes. Um ponto alto em cima de cada ponto alto.